Agora em 2013, o Plano Safra da Agricultura Familiar completa 10 anos de atuação no país. Por todo esse período, várias ações foram empreendidas no intuito de alavancar a produção da agricultura familiar brasileira, com a liberação de créditos e políticas públicas que permitissem a compra e a distribuição de seus produtos. No programa Rural Contemporâneo de hoje, você vai conhecer a história de duas famílias que nesses 10 anos de Plano Safra foram beneficiadas com programas do governo federal, e que hoje colhem os frutos rentáveis do seu trabalho. Viajaremos ao interior do Paraná para conhecer a família Escher e ver como funciona a sua agroindústria de produtos orgânicos. Também iremos ao Planalto Central do Brasil para conhecer o seu Osvaldo, que com a sua criação de búfalos, tem visto a sua marca, a Bubamilk, ganhar o mercado de laticínios e o gosto dos clientes. O programa Rural Contemporâneo 10 anos do Plano Safra da Agricultura Familiar Brasileira está só começando. Leite, iogurte natural, manteiga, pão caseiro, geleias, verduras e legumes diversos. Uma das características fundamentais da produção da agroindústria Escher é a diversidade. Mas quem vê esses produtos saindo fresquinhos da linha de produção, não imagina o longo caminho trilhado por essa família de paranaenses, moradores do município de Campo Magro, cidade que fica a 10 quilômetros da capital, Curitiba. Dona Salete e seu Adelmo, quem vê a estrutura que vocês têm hoje aqui, não imagina que vocês chegaram há pouco tempo nessa propriedade. Mas também a história de vocês já vem de muito tempo atrás, tentando trilhar um caminho na produção familiar, não é? Pois é, Augusto. A gente, tanto eu quanto o Adelmo, somos filhos de agricultores. Então as nossas famílias eram agricultores, a gente nasceu na agricultura familiar, né? Então como a gente continuar na agricultura, mas com qualidade de vida, com geração de renda, em que a gente pudesse dar um futuro para os filhos, onde os filhos pudessem se sentir agricultores também e pudessem optar por ser agricultores. Foram muitas tentativas de se encontrar dentro das inúmeras possibilidades que envolvem a produção rural. E, no entanto, nem sempre obtiveram êxito. Tivemos uma dificuldade grande, porque a gente investiu na produção de suínos, daí isso, a gente teve um prejuízo grande, né? E aí a gente passou a produzir leite, passou a produzir frangos, né? E aí a gente foi buscando, sempre conversando, né? Nós com a família, né? E a gente foi, aos poucos, foi refletindo que a gente teria que ir para um local mais próximo de um centro consumidor. A solução encontrada foi buscar uma nova propriedade, mais próxima da capital e que sofresse menos influências das questões climáticas. E passamos aqui a fazer dentro daquilo do nosso grande objetivo, né? De ter uma diversidade e ter a transformação. E a soma disso ainda, a comercialização direta com o consumidor. A rotina da família começa bem cedinho. É hora da ordenha do gado. Aqui, os Echer trabalham com a raça Jersey e tiram de suas vacas uma média de 80 litros por dia. Outro fator importante é que toda a alimentação das vacas é produzida na propriedade da família. A importância é que o... diminui o custo, o nosso, o custo vai bem menor. E a dificuldade aqui na região é que, como a gente é produtor orgânico, a gente não encontra milho orgânico. Então, por isso, a gente tem que plantar o nosso mesmo milho, né? Enquanto isso, na parte de dentro da agroindústria, o cheirinho de pão assando no forno toma conta do lugar. Um dos principais produtos fabricados aqui é o pão caseiro integral. Mas a variedade de produtos é grande. A produção do leite, a gente tem a produção do iogurte, a gente faz a manteiga, faz queijo, empacota o leite. Todos esses produtos, o leite e o iogurte, a gente faz tanto o integral quanto o desnatado. Aqui, a parte do processamento vegetal, a gente trabalha com molho de tomate, polpa de tomate, geleias diversas aí, né? E os pães, os pães integrais, pães brancos, onde a gente busca todos esses produtos trabalhar de forma orgânica, né? Como toda propriedade, são produção orgânica, né? E a gente tem esse objetivo, essa meta da nossa vida, tá produzindo de forma orgânica, né? Daqui a pouco, vamos conhecer o processo de beneficiamento do leite na agroindústria este. Porque agora, vamos viajar ao planalto central do país para continuar falando de produção de leite, só que de um animal bem exótico. Localizada a 45 quilômetros de Brasília, fica a cidade de Braslândia. É lá que vamos conhecer a história deste senhor, o seu Osvaldo, que tem conseguido o êxito na produção de queijo de leite de búfala. Seu Osvaldo, por que criar búfalo? É porque quando eu criava gado e comprei alguns búfos e tive uma experiência boa, é porque o produto do búfo é mais valorizado e o búfo é mais fácil de criar do que o bovino. É uma alimentação mais simples do que a do gado? É, esses aqui são semi-confinados, então fica a metade do tempo no pasto e a metade do tempo fica fechado comendo no cocheira. Aí come cana, capim, milho verde e um pouquinho de concentrado. Ver uma vaca sendo ordenhada é algo bem comum, principalmente para a gente que já faz reportagem já há algum tempo pelos campos do Brasil. Agora, olhar as búfalas do laticínio Guba Milk, passando pela ordenha mecânica, eu diria que é uma cena no mínimo inusitada. No entanto, o processo é praticamente o mesmo de uma fazenda de gado de leite. Seu Osvaldo, e esse local aqui é onde é feita a ordenha das búfalas. Explica para a gente como é esse processo. É esse local aqui, o local da ordenha, é o local de contenção das búfalas para poder ser feita a ordenha. Onde é feita a higienização através de lavar o zub dela com água clorada, enxugar e coloca as teteiras de onde extrai o leite. E esse leite saindo daqui vai para onde? Esse leite sai daqui e vai direto para o laticínio, onde ele é coado, pasteurizado e é feito os produtos. O queijo, a mussarela, a ricota, diversos produtos. Bom, seu Osvaldo, e esse processo de beneficiamento do leite é o que a gente vai acompanhar agora ali no laticínio? Sim, nós vamos para lá agora, levar o leite para lá e começar o trabalho lá. Então, vamos lá! Hoje, a Bubamilk possui uma estrutura pequena, porém eficiente para beneficiar o leite da búfala. Dependendo da época do ano, as búfalas de seu Osvaldo produzem até 400 litros de leite por dia. Agora devidamente vestido, o seu Osvaldo mostra para a gente como são fabricadas as delícias da Bubamilk. Tem aqui a mussarela em barra, que é própria para fazer a pizza. Tem em barrinha, que é melhor para a dona de casa. Temos o queijo frescal, a ricota branca, a ricota temperada, a ricota defumada. Tem a mussarela em bolinha seca e temperada. Temos a burrata, a manta e a bolinha na água, que é o tipo tradicional italiano. Também a manteiga de garrafa de leite de búfala. Na agroindústria Escher, o leite, assim que sai da ordenha, também vai para um setor específico, onde ele vai passar por vários processos. Na linha de produção do leite e seus derivados, os cuidados com a higiene são fundamentais. Para isso, toda uma estrutura de controle sanitário teve de ser montada para que fossem garantidos os certificados de produção. Eu percebi que quando a gente entrou, teve toda uma preocupação com a questão da higiene. Quais são os procedimentos que vocês sempre fazem aqui nesse sentido? Bom, a gente tem que ter o cuidado com a higiene no sentido de não trazer resíduos que possam contaminar o nosso produto. Então, vestir uma roupa branca, calça, jaleca, uma touca para proteção, para que não caia nenhum cabelo. E lavar bem as mãos, higienizar bem as mãos, para que a gente não traga nenhum agente externo aqui para dentro do ambiente. A participação dos Escher em programas de governo como Pronaf, PNAE e PAA, programas estes que fazem parte do Plano Safra da Agricultura Familiar, teve papel fundamental para a família. Eu acredito que é um patamar completamente diferente de 10, 20 anos atrás. Não se compara. Hoje as possibilidades são bem melhores. Hoje a gente consegue ter acesso. Ainda tem algumas dificuldades que precisam ser rompidas, mas a gente tem uma facilidade de ter acesso ao crédito. Você tem esses programas, tanto o PAA quanto a merenda escolar, que olha, sem imaginar assim que hoje uma família pode comercializar para a merenda escolar 20 mil reais por ano, isso significa quase 2 mil reais por mês. Isso é significativo. A gente nunca teve isso na nossa história. O Plano Safra é um conjunto de medidas executadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, que tem como objetivo a ampliação da capacidade de investimentos, a proteção e melhoria da renda, o incremento da produtividade, a articulação de políticas públicas, o acesso aos mercados, o estímulo à sustentabilidade e o apoio à juventude rural. Nos últimos 10 anos foram beneficiados mais de 2,5 milhões de agricultores familiares e os investimentos alcançaram os 115 bilhões de reais. Esses recursos foram divididos em diversos programas, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, ou o PNAE, o Programa da Alimentação Escolar. É o exemplo desse Centro de Educação Infantil em Curitiba, que mantém cerca de 180 crianças e que recebem os pães da família Escher. Nós somos 10 instituições, a gente faz o recebimento todo aqui na nossa instituição, recebemos muitos agricultores também que trazem diretamente os produtos, e isso também vai enriquecendo bastante a nossa alimentação. Outros programas que fazem parte do Plano Safra são o Brasil Sem Miséria, o Garantia Safra, o PGPM, o PGPAF, a ATER e o Pronaf. Sendo que este último foi utilizado há 10 anos pelo seu Osvaldo, o nosso criador de búfalos, quando ele precisou de recursos para comprar parte de seu maquinário de beneficiamento de leite. É porque eu estava com o laticínio praticamente montado e estavam faltando duas máquinas. Eu tinha o dinheiro para comprar só uma, naquele tempo era em torno de 5 mil reais. Aí eu peguei mais 5 mil do Pronaf e fiz o financiamento, comprei as duas máquinas e ficou completo. Agora o senhor tem toda a cadeia produtiva já pronta? Tem, tudo pronto e felizmente está dando certo. Além de fornecer seus produtos para programas do governo, o Zexer também vendem seus produtos diretamente ao consumidor, explorando um mercado em expansão. A gente percebeu nesses últimos, vou dizer assim, nos últimos 3 anos, como o produto orgânico está sendo bem aceito. Tem vindo novos consumidores, tem se ampliado os espaços de comercialização e a gente percebe uma clientela que vem e que fica. Na produção de queijo de búfala do seu Osvaldo, a certificação sanitária foi fundamental para que ele pudesse vender os seus produtos no mercado. Seu Osvaldo, em relação ao selo da inspeção sanitária, existe um selo específico para poder vender o seu produto no mercado? Existe. Eu tenho o selo aqui da Secretaria da Agricultura, que é o órgão de pova, é do governo do Distrito Federal, e que fiscaliza, regularmente vem fiscalizar aqui o laticínio, acompanha tudo, fiscaliza inclusive no comércio também. E, além de fiscalizar, orienta a gente no que for necessário. Como que foi que o senhor fez para poder chegar com esse produto no mercado e ter a aceitação dos compradores? Esse aí, já fiz anteriormente uma pesquisa de mercado e constatei que seria fácil de vender. Os produtos do leite da búfala ganham cada vez mais espaço em prateleiras de supermercados. Como nesse mercado do Plano Piloto de Brasília, que atende a clientes da classe média alta da capital. É um produto de qualidade muito boa, superior a outras marcas até. Há sete anos fizemos uma parceria com o seu Osvaldo, e essa parceria tem sido muito boa pela aceitação do produto, os clientes sempre gostam. O leite de búfala contém mais matéria seca, resumindo, em proteínas e minerais. E, por isso, tem maior rendimento também. Aí não causa alergia nas pessoas, igual o leite de vaca, causa alergia em muitas pessoas. O leite de búfala é comparado ao leite de cabra, que não causa alergia também. A carne também é uma carne muito apreciada, né? A carne também é muito boa, porque ela contém 40% menos colesterol, 10% a mais de minerais, 12% a mais de proteína e 55% menos caloria. Mas o que falta, então, para as pessoas comprarem mais essa carne e esse leite? O que falta é só o conhecimento, que não é divulgado. Por falar em consumidores, para a família Echef, o contato com os clientes tem sempre algo que vai além de uma simples relação de compra. Nós, no produto orgânico, ou nós que fazemos a feira, a gente tem uma responsabilidade muito maior. Porque, ao fazer a feira, ao vender direto para o consumidor, a gente está mostrando quem é que produz e como produziu. A gente percebe, assim, que existe essa relação que ela vai além da comercialização. Bom dia, Dona Marta. Fiz a senhora vir aqui na feira. Viu como eu sou esperta? Viu como eu sou esperta? Assim a senhora vem aqui, senão vai só lá no passeio. Eu acho que isso é o importante. Isso, assim, pessoalmente, me motiva muito essa relação de comercialização, porque a gente percebe essa questão da confiança, do elo de amizade que a gente faz nessa troca. O produto que a gente produz usa e que ele está comprando. Outros compradores dos produtos Escher são as lojas e boutiques especializadas na venda de produtos orgânicos, como essas no mercado municipal de Curitiba. O rebanho do seu Osvaldo, entre bezerros, novilhas e animais adultos, está hoje em 200 cabeças. Um rebanho considerável para a pequena área de sua propriedade. Mas, de acordo com o seu Osvaldo, a criação não é tão complicada e que, na verdade, existe muita desinformação sobre esse animal. Muita gente pensa que é necessária água para eles tomarem banho, e não é. E o outro é que não tem cerca que segura, mas não é assim também, não. Outro detalhe curioso da criação de búfalas do seu Osvaldo é a docilidade de seus animais e o carinho que ele tem por esses gigantes. O senhor se julga um apaixonado por esse animal aqui, pelo búfalo? Eu gosto demais de búfalo, adoro. O que te chama a atenção que te faz gostar desse animal? É a inteligência deles, a docilidade, o rendimento, a rusticidade. A gente viu ali no momento que o senhor foi lá, faz carinho, até montou numa búfala ali. Isso é uma coisa que o senhor gosta, ter esse contato. É, e eles gostam também. Então eles correspondem ao carinho. Correspondem, porque são inteligentes. O trabalho realizado pela família Escher e pela família do senhor Osvaldo é um trabalho duro, mas que fica bem mais fácil pelo simples motivo de que eles são apaixonados pelo que fazem. E que, acima de tudo, eles sabem que hoje a agricultura familiar vive um novo momento, no qual todo o esforço de anos começa a ser reconhecido e que os bons frutos do seu trabalho continuarão a ser colhidos. E o próprio agricultor, hoje, nós agricultores, a sociedade agricultor familiar, ele começa a romper essa cultura do coitadinho. E ele está lutando para, de fato, ser um elemento importante na sociedade. Por outro lado, os setores públicos também começam a ver diferente isso, porque a questão social, condições de trabalho, o rendimento da produção modificam. E aí a gente pode ver pela nossa história, até pensando há anos atrás, quando nós lutávamos para ter um custeio, financiamento diferenciado, era uma luta que estava no dia a dia. E hoje a gente conseguiu ter os juros com muita diferença para o grande e pequeno, que é uma questão justa. Fiquei emocionado pelo fato de relatar a história, né? E construída, né? Com muita dificuldade. E chegamos num patamar, né? Que a gente está aí e torce, quer que, se não for todos, a grande maioria de nós, agricultores familiares, possa ter essas condições de vida. Isso até se emociona, né? As histórias que acompanhamos hoje são apenas alguns exemplos de famílias que foram beneficiadas nesses últimos 10 anos de atuação do Plano Safra da Agricultura Familiar Brasileira, seja pelo acesso ao crédito ou pela compra de sua produção, o Plano Safra tem se mostrado uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento deste importante setor produtivo do país. Nos encontramos em breve. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto